O caso chamou a atenção desse vereador da cidade que constantemente passa pela frente da casa que em breve vai funcionar como uma creche. A preocupação dele é com a falta de vagas em creches do município. Nós achamos que isso é até uma falta de planejamento para dizer desrespeito do governo. A casa é esta e segundo o departamento de comunicação da prefeitura de Tubarão, o município está pagando mensalmente pelo aluguel do imóvel quase 3 mil reais. Fomos conversar com a secretária de educação. Segundo ela, a demora para o início das atividades se dá por conta do atraso na licitação para compra de imóveis. Quando se trata de uma empresa pública é diferente, mesmo se tendo dinheiro em caixa, não se pode ir lá ver onde é o mais barato. Tem que se abrir um processo licitatório, esperar em que as pessoas venham e vençam o que compreende e atende os requisitos com um preço mais barato. Indagada sobre a falta de vagas nas creches de Tubarão, ela foi direta. Hoje o município está atendendo a demanda, cada família que busca essa demanda junto à fundação municipal, nós estamos colocando as crianças, às vezes não no local em que a família quer, mas no local em que a gente tem vaga. Já com relação ao funcionamento da casa, que está alugada há quase 5 meses, ela garante que em breve o local estará atendendo cerca de 70 crianças. Foi feita toda a questão da adaptação, estão terminando a parte de pintura, inclusive, externa e só estamos aguardando a questão dos imóveis. Mas o vereador afirma que vai fiscalizar e cobrar para que a creche comece a funcionar o mais breve possível. A função do vereador é essa, de cobrar, além de fiscalizar e legislar, é fazer essas cobranças nesse sentido. A casa está passando por uma reforma e sendo readequada para atender crianças de 0 a 3 anos.